Mais uma repercussão e agora vem do ministro da Justiça e olha que importante o que ele está dizendo aqui, hein? Vai pedir para a Polícia Federal investigar a responsabilidade criminal de agentes públicos, que era exatamente o ponto que Thales Faria estava ali tratando com um advogado, com um dos advogados de Lula na época. O que disse Flávio Dino no tweet há pouco? A decisão do ministro Toffoli tem dois alcances, um da esfera e da natureza jurídica, reafirmando a inocência do presidente Lula. Indevidamente julgado, sem o devido processo legal. O outro é de natureza política, na medida em que fica o registro dos absurdos perpetrados em uma página trevosa da nossa história. Quando o Ministério da Justiça receber oficialmente a decisão, enviarei a Polícia Federal para o cumprimento da determinação de apuração de responsabilidade criminal de agentes públicos. Ele está falando aí de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, principalmente, não é, Thales? Exatamente, pode estar certa disso. E o que vai ocorrer aí? A Polícia Federal vai apurar. Eu acho que o cerco sobre o Moro e sobre o Dallagnol se aperta um pouco, porque eles realmente manipularam. O fato do cara trazer no bolso um pendrive, ir lá nos Estados Unidos, alguém entregar, não é, o Debrecht, alguma autoridade entregou dados para a equipe da Lava Jato? Quer dizer, há tantas coisas aí irregulares que certamente o cerco se aperta sobre o Moro e o Dallagnol e o PT está só esperando isso, porque ainda não há um processo correndo no Senado por ética, por quebra de decoro contra o Sérgio Moro. Ele tem um processo na justiça eleitoral, mas ainda não tem a quebra de decoro no Senado. O PT está só esperando isso para a justiça vir com alguma coisa criminal para, então, atacar a coisa da ética do decoro, da quebra do decoro e o mandato dele poder sair antes mesmo de uma decisão judicial final. Porque essas decisões judiciais demoram, tem recurso, tem isso, tem aquilo, etc. costumam demorar. Então, eu acho que vai haver ainda... Eu procurei muitos senadores do PT, eles não me responderam. O que para mim dá a entender é que eles estão discutindo como agir com absoluta segurança nesse caso. Mas acho que vem aí petardos fortes contra o Moro no Senado e contra o Dallagnol na Polícia Federal e além do Moro também. É uma ação criminal, né, que ele está falando aí, uma responsabilidade criminal. Nessa decisão do Toffoli e Aguirre, existe algum caminho para isso, por exemplo? Porque o que o ministro Flávio Dino está dizendo é que quando o ministério for acionado, ele vai acionar, quando ele receber essa decisão, ele vai acionar a Polícia Federal para essa responsabilidade criminal. Nessa decisão do Toffoli, abre esse caminho para essa possível investigação, principalmente de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, e que possa trazer consequências com uma possível prisão deles, inclusive? Olha, o ministro Dias Toffoli termina a decisão dele dando essa determinação de abertura de investigação contra as autoridades envolvidas. Agora, existe um impeditivo muito básico, pelo menos no nosso arcabouço legal, que as provas da Operação Spoof são fruto de um crime, são provas declaradamente ilegais. Então, eu acho que se eles usarem as provas da Spoof, há um entendimento do Supremo que essas provas de origem legal podem ser usadas em benefício da defesa, mas não para acusar alguém. Se isso for usado para abrir investigação contra esses investigadores, contra as autoridades que atuaram nesses processos, a gente talvez tenha o uso do método da Lava Jato para combater as ilegalidades da Lava Jato. Então, é uma coisa meio, vamos usar o mesmo veneno para combater quem fez essas irregularidades. E eu acho que tem essa discussão que deve inviabilizar, não sei se eles vão criar um novo entendimento, mas eu acho que deve inviabilizar boa parte das apurações. Até porque muita coisa já foi apurada do ponto de vista correcional, o Ministério Público tinha feito a investigação na Corregedoria sobre essa questão do acordo de Leníncia da Odebrecht, das trocas de informações com outros países, de chegar à conclusão que não houve uma irregularidade. Se transformou essa coisa, essa discussão da Lava Jato, se transformou em uma coisa, ou você é contra ou você é a favor, e se você for contra, está tudo errado na Lava Jato, se você for a favor, está tudo certo. E é até difícil a gente conseguir extrair o que é que há de, realmente, de problema, e o que foi feito certo, o que é possível de ser aproveitado, porque eu estava conversando com procuradores do Ministério Público Federal, que acompanharam, em certa medida, essas tratativas da Lava Jato, eles me falaram que, realmente, havia alguns pontos no acordo de Leníncia que pareciam problemáticos, como, por exemplo, o Ministério Público aqui no Brasil decidindo um acordo destinar recursos para outros países, sendo que esses valores poderiam ser destinados aos cofres públicos brasileiros. Então, realmente, havia coisas ali problemáticas, mas não fica claro, em nenhum momento, essa questão da cadeia de custódia, quando foi rompida, de que forma que foi rompida, o que tem são algumas conversas da SPUF, que dão a entender isso, mas, realmente, nunca nem foram investigadas a fundo. E as provas do acordo de Leníncia da Odebrecht, muitas delas, a gente tem que lembrar que a delação premiada, esse acordo de Leníncia, não tem a palavra final de acusação, são meios de prova para que as autoridades consigam comprovar ou descartar essas acusações. E, realmente, era uma prova muito difícil de ser feita, porque a Odebrecht, de certa forma, criou um departamento de propina praticamente impecável, com compartimentalização das diversas etapas, tinha códigos para se referir às pessoas, e quem inseria um pedido de pagamento para um agente público não sabia se aquilo era efetivado ou não, tinha gente que até embolsava, realmente, era uma prova muito difícil de ser feita. Mas, em alguns casos, a Polícia Federal conseguiu traçar todo esse caminho e até pegar conversas telefônicas que comprovavam as entregas de dinheiro lá na ponta para representantes de políticos. Então, de certa forma, em alguns casos, havia a possibilidade de se comprovar esses pagamentos de propina, esses casos de corrupção, e a decisão do ministro Dias Toffoli, de certa forma, derruba todas as investigações decorrentes da Odebrecht e vai acabar inocentando todos que, em algum momento, foram implicados nessa delação, igualando aqueles que tinham prova e aqueles que não havia prova. Então, de certa forma, é um cheque em branco para quem foi acusado pelo Odebrecht se livrar dessas acusações. É um momento muito forte da nossa história, isso é tão interessante ouvir você falando, Aguirre, porque... E o foco à corrupção e à investigação disso, até pouco estávamos ouvindo o advogado e ele falou sobre a importância de investigar, realmente, de apurar o prejuízo que isso trouxe para o país e não apenas financeiro, mas em todos os aspectos. Eu quero voltar ao Sérgio Moro... E o porte... Oi? Eu só complementar, dizendo que o porte de pagamento de propina, que a Odebrecht operacionalizou, realmente era muito robusto. Eles chegaram a comprar um banco no exterior para lavar dinheiro, abrir dezenas de contas em nome de offshores, realmente tinham uma dedicação muito intensa à distribuição de propina para os políticos brasileiros. Então, é meio estranho que, de repente, tudo isso não vale mais de nada e todos que foram acusados são automaticamente inocentes sem que haja investigação séria de cada um desses casos.